. Diz lá só. . Cinca vie. . Cinca vie! . Olá, eu sou um artista visual português, chamo-me Xana e tento, através da arte, transformar o mundo. Há alguns anos, realizei na Travessa da Irmida um projeto de arte pública que agora vai ter uma outra dimensão no projeto Cinque Vie, em Milão. Será um desafio na continuidade do meu trabalho e tentarei me relacionar com esse novo espaço. Levarei as minhas ideias e pode ser que aconteça o estranho, o enigmático, talvez arte. Legenda Adriana Zanotto